Integração, cooperação e colaboração são as três palavras de ordem. A união, ela colabora com a questão da segurança, ela pode e terá um papel importante de integração, principalmente na questão de inteligência, que é o ponto mais importante para o combate à criminalidade e no repasse de recursos. Os três objetivos principais, homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional, tráfico de drogas, tráfico de armas e, obviamente, os três objetivos estão interligados, porque mais de 30%, 35% dos homicídios têm ligação direta com o narcotráfico, ligação direta com a criminalidade organizada. Obrigado. Obrigado.